Começa agora mais uma edição do TV USP Informa, o telejornal quinzenal do campus da USP em Piracicaba. Completando três anos agora em 2014, o Dia de Campo é a primeira oportunidade para que os alunos ingressantes do curso de Engenharia Agronômica, aqui da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc, tenham contato com todas as fases no processo de produção em grandes culturas. A TV USP acompanhou a atividade e traz mais imagens para você. Aliar teoria e prática na capacitação dos alunos de Engenharia Agronômica sobre os métodos de cultivo de grandes culturas. Esse é o objetivo do Dia de Campo, atividade promovida pelo Grupo de Experimentação Agrícola da Exalc, que em 2014 completa três anos. O Dia de Campo é um evento já organizado pelo GE junto com o Departamento de Genética, que tem a disciplina de introdução em Engenharia Agronômica, há três anos. E a gente expõe os alunos de primeiro ano, os ingressantes, à cultura da soja, que é uma grande cultura agrícola, com a qual eles poderão no futuro vir a trabalhar na vida profissional. Então, aqui a gente dividiu o evento em quatro estações e nessas estações são abordados desde o planejamento, preparo de solo, os implementos para preparo de solo, caso esse seja feito, a diferença do plantio direto, cultivo mínimo para o convencional, passando pelo manejo da cultura ao longo do seu desenvolvimento, controle de pragas, daninhas, até a parte de colheita e beneficiamento e comercialização, até a parte de logística e escoamento. A ideia é colocar os alunos de agronomia antes de se formarem em contato já direto com o dia a dia de uma fazenda, um dia a dia de produção, que já é experimentar um pouquinho do que a gente vai viver na vida profissional. O contato com o campo e com as práticas agrícolas logo nos primeiros meses de curso potencializa resultados em sala de aula, possibilitando que os alunos se interessem mais pela carreira escolhida e conheçam detalhes sobre o que será aprendido ao longo dos cinco anos de curso. Normalmente, eles chegam bastante curiosos para ir direto para o campo e ver aonde que eles vão estar atuando. Então, esse tipo de atividade é bom, porque diminui aquela ansiedade deles de estarem em contato com a atividade agrícola, com o sistema de produção. E, obviamente, você diminuindo essa ansiedade deles, eles começam a dar um melhor retorno dentro da sala de aula. Eles começam a perceber melhor qual é a participação deles dentro da sala de aula, como eles podem contribuir melhor com o resultado de uma aula teórica e até mesmo compreender aonde que eles vão aplicar aqueles conhecimentos das etapas iniciais do curso de Engenharia Agronômica. Eu sempre vivi o meio prático e aqui na Exalc eu tenho a oportunidade de ver tanto o prático quanto o teórico. Então, você acaba tendo duas partes, você acaba tendo a parte prática e a parte teórica. Tive uma oportunidade de sair da sala de aula, vir aqui para o campo. Me deu uma visão também diferente da região que eu estava, do Nordeste, aqui de São Paulo. Tem muita coisa diferente, muita novidade. Os manejos são diferentes, desde o preparo, a manejo integrado de pragas e colheita. Deu para dar uma, assim, abrir os horizontes da mente, assim, da produção de soja e de milho. Deu para dar uma bastante esclarecida. A expansão do turismo no Brasil passa agora também pelo campo. Além da agropecuária, diversos pequenos produtores passam a expandir o seu negócio, explorando também o potencial turístico da propriedade, abrindo espaço para que o tipicamente urbano conheça um pouco mais como é a vida na roça. Araraquara, importante cidade na região central do estado de São Paulo, distante aproximadamente 280 quilômetros da capital, tem uma população aproximada de 150 mil habitantes e é um importante polo agroindustrial. Aqui, na sede do Sindicato Rural da cidade, o SENAR, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, desenvolve mais uma turma de um curso que capacita produtores rurais para explorar suas propriedades de forma sustentável através de atividades de turismo rural. O curso do programa de turismo rural, agregando valor à propriedade, é do SENAR, patrocinado pelo SENAR, pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, onde a sede é em São Paulo e representado pelos sindicatos dos municípios do interior. Esse programa acontece já há 10 anos, então são 10 anos de trabalho no estado de São Paulo inteiro. E aqui em Araraquara, a gente vem desenvolvendo há 5 anos com os grupos de turismo, com os proprietários rurais. Esse ano é a sexta turma aqui em Araraquara, e o objetivo do programa é fazer com que o proprietário rural lance um olhar sobre a sua propriedade, identifique os seus recursos, que podem ser naturais, históricos, culturais, e desenvolva os temas referentes às atividades de turismo rural de uma forma mais segura, né? Utilizando as suas habilidades, a parte das habilidades também da família, na gastronomia, no artesanato, tudo que envolve aquela propriedade, ou até mesmo aquela comunidade. Os participantes vêm de diversos segmentos e têm expectativas e perspectivas diferentes sobre como aliar sua atividade atual com aquela proposta pelo curso. Eu trabalho com a lante carneiro, né? Que eu faço desde o primeiro processo da criação, e trabalho com a comunidade de América. E é importante esse curso para mim, porque me ajuda a entender melhor, trabalhar melhor com o público, que eu costumo trabalhar, e desembaraçar um pouco, né? Me desembaraçar um pouco, e procurar também novos conhecimentos sobre o nosso trabalho. Eu sou ecoterapeuta, eu sou equitador do nosso centro de ecoterapia da sociedade hípica, Eu sou veterinário da hípica também, e eu vim fazer esse curso para tentar agregar, tentar conhecer mais pessoas, para tentar somar o que a gente tem na hípica com o resto do pessoal. Um dos parceiros do projeto é o SESC, o Serviço Social do Comércio, que desenvolve e divulga os roteiros dentro de seu projeto de turismo social. Eu trabalho desenvolvendo alguns roteiros de passeios de um dia dentro da cidade para o SESC Araraquara, né? É um projeto que eles têm, chamado Por Dentro da Sua Cidade, o Foco no Turismo Social, que, assim, permite que as pessoas conheçam e reconheçam a cidade, né? Visitando lugares que não são do cotidiano das pessoas, mas abrindo essa possibilidade para que elas voltem depois e passem a frequentar esses lugares. E aí eu vim fazer o curso, porque a gente tem alguns roteiros já rurais, no Aceitamento Bela Vista, existem propostas outras de desenvolvimento, de passeios, né? No Monte Alegre também. E é uma grande oportunidade aqui de trocar informações, conhecer as pessoas dos lugares, porque, às vezes, a dificuldade é chegar até o Aceitamento e saber com quem eu falo, né? Então, assim, a troca está sendo muito produtiva, e eu acho que daqui já vai sair outros roteiros que podem aí vir a acontecer futuramente. Seguimos agora para o assentamento Bela Vista, criado pelo INCRA há 25 anos e que hoje tem propriedades que participam do projeto de turismo rural, promovido pelo SENAR. Quem nos acompanha é a Silvani, líder comunitária, que participou de uma das turmas do curso e agora promove a iniciativa entre seus vizinhos e amigos da comunidade. A gente tem muitas perspectivas turísticas aqui no assentamento, mas o que a gente tem mais trabalhado aqui é o turismo social, com a parceria com o SESC de Araraquara, que as pessoas vêm tanto conhecer o patrimônio, tanto os processos produtivos do assentamento. Mas também temos o turismo pedagógico, né? Que a gente explora desde a história, a ciência, a geografia. Foi uma fazenda de café, Então vamos falar um pouco da história do café que está aqui. Depois a agroindústria chegando aqui, no caso da usina Tamor. Então a gente foi juntando tudo isso, a agricultura familiar e o que é mais importante, a luta pela terra, que é o que a gente mais gosta de falar, porque somos parte dessa luta e a gente gosta de dizer, fala assim, olha, isso daqui é uma conquista, nós conquistamos esse pedaço de terra. Então são várias as perspectivas e vários horizontes que dá para trabalhar o turismo aqui. Nós vamos para um rápido intervalo. Não saia daí! A tecnologia é uma conquista de terra. A tecnologia digital é uma aliada cada vez mais presente e importante na vida do produtor rural. Seja nas aplicações para agricultura, pecuária ou mesmo controle ambiental. E agora a agricultura de precisão ganhou um novo aliado que vem lá do alto. Música Música Para saber um pouco mais dessa tecnologia e de todo o trabalho de pesquisa e desenvolvimento em torno da mesma, nós fomos até a cidade de São Carlos, no interior de São Paulo, onde conhecemos as instalações da AGX Tecnologia, uma das primeiras fabricantes nacionais de drones ou VANCs, como também são conhecidos esses dispositivos. Lá, visitamos toda a área de desenvolvimento de produto e de gerenciamento de aplicações da empresa, além de conversarmos com Adriano Cancelkis, fundador e diretor da AGX. Adriano, para quem está em casa nos assistindo, compreender já de cara, o que são VANCs, de forma bem sucinta? VANC é acrônimo de veículo aéreo não tripulado. Então, veículo aéreo não tripulado é qualquer aeronave que não depende de um piloto a bordo para poder manter um padrão de voo. Então, desde aeromodelos, quadricópteros, balões ou qualquer outro tipo de aeronave que não dependa de controle a bordo dela, é um veículo aéreo não tripulado. E VANC, também VANC, drone, SISVANC, veículo aéreo não tripulado, é a mesma coisa. E onde nasceu o teu interesse por essa área? Surgiu da necessidade de se desenvolver sistemas para agricultura de precisão. E a agricultura de precisão, ela é principalmente a forma que você toma dados no campo, a forma como você gerencia dados do campo. E uma das formas de gerenciar esses dados, de obter essas informações, é através de imaginamento aéreo. Então, o imaginamento aéreo convencional se demonstrava muito caro e muito difícil de ser executado. Então, aí surgiu o interesse de nós começarmos a desenvolver novas tecnologias para poder obter essas imagens aéreas. Existe uma diferença entre quem integra tecnologia e quem desenvolve tecnologia. Por que desenvolver tecnologia no Brasil? Hoje, a maioria das empresas de VANC no mundo, isso não é uma característica das empresas brasileiras, elas trabalham com sistemas já pré-desenvolvidos por outras empresas. Então, vou dar um exemplo. Processamento, sistema de processamento do piloto automático. Em vez de eu criar um computador, de eu criar um sistema de processamento, eu vou lá, pego um PC-64, certo? Falo, bom, já tenho aqui uma unidade de processamento, tá? Ah, eu vou precisar de uma unidade inercial. Em vez dele desenvolver uma unidade inercial em cima dos sensores inerciais, etc. Não, ele vai lá e compra uma unidade inercial, por exemplo, da Trimble ou de outra empresa. Certo? Vai lá, integra essa unidade inercial com esse PC-64, pronto. Ele já tem um computador com um sistema inercial, certo? Não, a GX, ela desenvolve o sistema de processamento de dados, então ela desenvolve toda a parte de computador de bordo. Então, como é que nós fazemos? Nós vamos lá, compramos o componente, desenhamos a placa, soldamos o componente na placa e fazemos o software de controle disso. Ah, ok, unidade inercial, nós vamos lá, desenvolvemos a placa, compramos os componentes, colocamos na placa e desenvolvemos o software de controle disso. Bom, isso tem vantagens e desvantagens. A grande desvantagem disso, às vezes, é o custo de você manter a equipe de desenvolvimento junto à empresa e, principalmente, o tempo de desenvolvimento dos sistemas. Mas a grande vantagem disso é que você não fica refém de uma tecnologia específica de uma empresa estrangeira que você não pode fazer modificações. Então, o sistema sendo do todo desenvolvido pela GX, nós temos controle total em cima do nosso sistema. Se pudesse fazer um balanço, né, decorrer desses pouco mais de 10 anos da empresa, quais são os setores que mais demandaram? Ou o produto ou o serviço prestado pela GX? Bom, eu diria que a GX, a maior área de atuação da GX hoje é na área ambiental e na área de agricultura de precisão. Em agricultura de precisão, eu posso citar a área de papel celulose, eu posso citar a área de açúcar, através do imaginamento das plantações de cano de açúcar e, sem dúvida nenhuma, a área de grãos, principalmente a área de soja. Na área de meio ambiente, o policiamento militar ambiental, a avaliação de áreas degradadas, a avaliação de matas ciliares e áreas de APP. E agora, nós estamos começando com a área de recadastramento rural. Essa parte de recadastramento rural está demandando muito imaginamento aéreo, certo? E, principalmente, imaginamento aéreo de precisão com imagens orto-retificadas. Para explicar de forma um pouco mais detalhada os benefícios do emprego dessa tecnologia na agricultura, nossa equipe visitou o professor Rubens Duarte Coelho, do Departamento de Engenharia de Biosistemas da Exalc. Ele conversou com nossa equipe e demonstrou a usabilidade dessa tecnologia nas pesquisas da área de agricultura de precisão desenvolvidas na escola. Nós temos aqui uma disciplina no departamento, que é a irrigação de precisão. E as áreas irrigadas, elas são áreas, assim, bastante intensivas na exploração agropecuária, né? Então, provavelmente, são as primeiras áreas que vão utilizar essa tecnologia, porque a irrigação está presente nas culturas mais caras, de maior rentabilidade, né? A parte de fruticultura, a parte, principalmente, as áreas de uva, né? Que são áreas, assim, de alta rentabilidade, as culturas de café, culturas de citros, né? E, posteriormente, agora, nós estamos também entrando na parte da aplicação dessa tecnologia nas áreas de cana-de-açúcar. Então, na verdade, a gente vê, assim, a possibilidade maior de uso dessa tecnologia em áreas de maior rentabilidade, áreas mais intensivas, né? E como essas áreas intensivas, normalmente, são irrigadas, né? Então, é uma tecnologia que casa bem para a gente com a irrigação de precisão, né? E essa questão do drone. Eu acho que a utilização do drone na agricultura, ele vai dar muito mais possibilidade de utilizar a tecnologia das imagens, porque você vai ter uma resolução muito mais compatível na escala agrícola, coisa que você não tinha antes. O que nós estamos fazendo hoje, nós estamos tentando entender melhor a resolução dessas câmeras, né? Por exemplo, as câmeras térmicas, elas mostram para a gente um mundo muito diferente do que a gente está acostumado a ver, né? Então, coisas que a gente olhava para uma planta e a gente olhava para duas plantas, uma do lado da outra, a gente olhava e não via diferença nenhuma. A hora que você coloca uma imagem térmica por trás, você vê a diferença. É que nem, por exemplo, tem duas pessoas na sua frente. Uma está com febre e a outra não está. Você não consegue olhar para a pessoa e saber se ela está com febre, né? Mas uma imagem térmica consegue. Então, é mais ou menos isso, né? A imagem térmica vai mostrar um mundo que a gente não consegue visualizar. Então, é um mundo à parte, bem diferente do que a gente está acostumado, né? E são informações complementares, na verdade, né? Ela permite mostrar para mim, assim, se uma planta, se um sistema de irrigação tem algum problema de entupimento, a planta vai ficar um pouco mais quente, né? Qualquer coisa que possa vir a ter desuniformidade em termos de aplicação de água, de umidade no solo, eu vou conseguir detectar rapidamente. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Na série de reportagens especiais sobre os desafios da logística no setor agroindustrial brasileiro, você conhece hoje uma iniciativa na área de armazenamento, importante nas estratégias de distribuição e formação de preço. O Brasil produz, produz, produz cada vez mais e a um ritmo crescente. São milhões de toneladas de produtos agropecuários todos os anos, que precisam ser colhidos, armazenados e escoados em tempo adequado para que nem a qualidade do produto e nem a sua rentabilidade sejam prejudicadas. Nessa edição, vamos ouvir especialistas sobre a questão da armazenagem, um dos gargalos da nossa cadeia logística. Os armazéns disponíveis ainda são poucos e suas localizações nem sempre são as mais adequadas para atender a crescente demanda por estocagem. A armazenagem é um dos elos da cadeia logística que não recebeu a devida atenção nos últimos anos. O que aconteceu foi que a produção cresceu muito, principalmente nos últimos cinco anos, uma taxa de crescimento muito grande. Quando eu estou dizendo produção, estou tentando focar um pouco aqui em soja e milho, que são os principais produtos da nossa pauta de exportação agrícola. Cresceu muito nos últimos cinco anos, há taxas realmente relevantes e, mais do que isso, a gente está enfrentando, vivendo, vivenciando uma mudança geográfica. A produção estava madura na região sul, no centro-sul, na região sul-deste e sul, e está caminhando para o centro-oeste e para o norte. Este aumento de produção acentuado com a mudança geográfica da produção gerou alguns caos logísticos. O principal dele foi ter que trazer a produção que era na região norte, nordeste do Mato Grosso, Maranhão, Tocantins, Piauí, oeste da Bahia, para portos ao sul e não para portos ao norte. Isso gerou uma concentração muito grande aqui. Mas quais são as características de uma armazenagem adequada? É uma armazenagem que responde três aspectos básicos. Localização, estrutura e independência. Localização, é óbvio, mas tem que ser atento a isso. Tem que estar próximo à produção. Você andar com uma soja que acabou de ser colhida, portanto, com impurezas, com umidades, carregar impurezas e umidades por muitos quilômetros é perder dinheiro. Então, o primeiro quesito para responder a uma armazenagem bem estruturada é a localização. Repito, tem que estar próximo à produção. Segundo, questão estrutural do armazém. Como eu disse há pouco, mudou o perfil da produção brasileira. Mudaram as velocidades de colheita, mudaram a forma como é colhida. Então, hoje, talvez um dos maiores desafios da armazenagem atual é adequar as velocidades e estrutura dos armazéns, recepção e expedição à demanda da colheita e à demanda dos fluxos logísticos. Tem que receber muito rápido, com velocidades muito rápidas, com tombadores de caminhão, com secadores e máquinas de limpeza de alta capacidade e, quando necessário, expedir muito rápido. Isso não se verifica na rede de armazenagem atual. E o terceiro ponto, que é o que eu disse, que é a independência. É fundamental que os armazéns sejam independentes, que permitam os seus clientes, produtores, cooperativas, comerciantes, venderem quando e para quem quiserem. Esse é o segredo de uma armazenagem adequada. Segundo Marcos, sistemas de armazenagem eficientes podem trazer muitas vantagens não só para o produtor, mas para todos os integrantes da cadeia, incluindo o consumidor final. O primeiro grande benefício de uma boa estrutura de armazenagem no interior é possibilitar que a comercialização e a logística fique mais linear ao longo do ano. É o primeiro grande benefício. Você tem um segundo importante benefício, também atrelado à questão da comercialização, que é permitir, mas não garantir, o aumento de renda. Agora, no pico de safra é sabido que os preços caem em função de uma oferta pontual muito grande, a logística sobe em função também de ter que escoar no momento concentrado e a margem fica apertada, fica reduzida. Você consegue aumentar a sua margem se você escapar da safra para a entre-safra. Você só consegue fazer isso, de novo, tendo uma estrutura de armazenagem adequada. O terceiro e último benefício que eu elencaria, sem projeitos de outros tantos que existem, é a diminuição da volatilidade dos preços. Inclusive, virou debate do G20. Isso virou debate da FAO, do Fórum de Davos. Quer dizer, o mundo tem tolerado cada vez menos essas altas volatilidades dos preços dos alimentos. E por que tem alta volatilidade? Porque, evidentemente, que produção agrícola é dependente de questões climáticas, é dependente de oferta e demanda. Se você tem uma adequada estrutura de armazenagem, você pode ter estoques reguladores. Depois dessa aula sobre as características e benefícios de um sistema de armazenagem eficiente, saímos da grande metrópole paulistana rumo ao interior de Minas Gerais. Nosso destino é a cidade de Pirapora, localidade tranquila, localizada às margens do Rio São Francisco. Município em posição estratégica, quando o assunto é o escoamento de grãos. Aqui, viemos conhecer as instalações de uma unidade de armazenagem de grãos, que faz a ponte entre o produtor rural e os canais de escoamento. Lindomar, prazer. Fabiano, obrigado por nos receber. Prazer é nosso. Lindomar é o supervisor da unidade Nova Agri aqui em Pirapora, e é quem vai passear por todo esse parque aqui conosco, para explicar como é que funciona o processo. Lindomar, por onde começa o processo de transbordo da carga que vocês recebem aqui? É, todo esse controle é feito a partir do posto, quando chega aqui na portaria. A gente tem um cadastro, né, das carretas, qual que é a origem, qual é o fornecedor. E a partir disso, a gente faz uma ordem de entrada para o processo de qualidade, de classificação, de amostragem. A gente pode estar acompanhando a partir disso. O caminhão vem para a área de amostragem, para passar pelo processo de classificação. Aqui na amostragem, é fundamental, os diversos pontos que são amostrados, para que a gente tenha uma amostra fiel da carga. Esse produto, ao ser coletado, ele já cai na sala de classificação, onde é analisado o teor de umidade, impureza, grãos avaliados, ardidos, toda a característica do produto dentro dos padrões de qualidade exigidos. E o Tomar, e no caso dessa carga específica, que passou pelo teste e não se enquadrou aí nos padrões? A partir desse momento, a gente tem um processo de informar a trading proprietária dessa mercadoria, o teor no momento do recebimento. E ela vai destinar qual é o final dessa mercadoria. Se a gente vai descarregar e eles vão assumir os descontos, se eles vão mandar uma outra empresa certificada para poder fazer uma auditoria, ou se a mercadoria vai voltar e ir para um destino que ela definir. E a carga, no caso do caminhão, o motorista, ficam aguardando aqui até que venha essa resposta? Até que a resposta venha formalizada por e-mail. No caso da carga aprovada, qual é o procedimento seguinte? Aí, a partir disso, o resultado vem da classificação para a balança, e o balanceiro, então, anuncia as carretas que estão no pátio. A partir disso, elas vão para o processo de descarga, para o tombador. Então, vamos conhecer? Vamos sim. Atenção, LWV 8587. Atenção, LWV 8587. Bom, Lidomar, essa carga aqui foi aprovada, então. Lá no teste, passou pela balança aí. A partir do momento que ela está dentro dos padrões de qualidade, então, eu tenho um destino aqui já para essa carga, que é esse tombador. E ela já está pronta para ir para o armazém, para ser armazenada. Ou, se estivéssemos passando o produto para a ferrovia, já poderia ir diretamente para a ferrovia. Qual é a capacidade aqui dos armazéns? A gente tem dois silos com capacidade de 18 mil toneladas cada um, e um silo pulmão com 1.800 toneladas. Você tem aqui, além da possibilidade de armazenar, você também tem a possibilidade de secar, você estava me contando alguns outros processos. Exato. Quando a mercadoria precisa ser limpa, pode ser padronizada, então eu tenho a pré-limpeza, eu tenho o secador para secar, eu tenho todo esse procedimento para sustentar essa condição e armazenar com qualidade esse produto ao chegar na nossa unidade. Descarregou, passou pela limpeza e, quando necessário, passou pelo secador. A próxima etapa seria a armazenagem propriamente dita. O que tem de diferente nesse processo? A partir do momento que a gente armazena, a gente tem alguns cuidados específicos. A gente precisa estar acompanhando através de uma leitura de sistema de termometria, onde a gente tem alguns cabos distribuídos em toda a base do armazém para medir os pontos da temperatura. A gente acompanha todo dia pela manhã a leitura e, uma vez que a gente considera alguns pontos acima, cinco, seis pontos acima da temperatura ambiente, então a gente precisa acompanhar e tratar esse ponto. A gente tem um sistema de aeração, onde a gente faz a aeração num clima, talvez à noite, em condições melhores para poder baixar essa temperatura. E isso vai manter a conservação e a qualidade do grão armazenado. Até que aconteça o embarque. E que, no caso, vai ser realizado... No terminal ferroviário. Que fica aqui ao lado. Ao lado, na Vale. Bom, mas esse é assunto para a nossa próxima edição. Hoje, nós conhecemos o processo de recebimento, análise, transbordo e armazenamento de grãos nessa instalação em Pirapora. Fases importantes para o sucesso na distribuição de nossa riqueza agrícola. No próximo programa, embarcaremos com a soja rumo a um dos portos brasileiros. E você viajará conosco. Até lá! Essa edição do TV USP Informa chegou ao fim. Nós agradecemos por sua companhia e reforçamos o convite para você também fazer parte deste projeto. Curta, comente, compartilhe e envie suas críticas, sugestões e comentários à nossa programação, utilizando as redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Twitter e no YouTube. Nós nos vemos na próxima edição. Tchau! 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 Tchau!